Boa tarde galera, estamos aqui no treino 40 anos e 50 anos Só treino mesmo, jogo valendo só a partir de 2024 em janeiro Uma alusão para a tacadão das frutas, líder de venda da cidade de Itapoca Organização Edilson Clínica Doutor João Alves, em frente ao Hospital São Camilo A melhor cliente de Itapoca, do povão itapoquense, praça e sertão Preço bom e qualidade, clínica Doutor João Alves Casa do Queijo, localizada em frente ao supermercado Pinheiro Figueiredo Quilão, Quilão 2, organização Jovani Jordani, gerente de Tostão Serra na carreira onde? Felipe Portado Hugo Confecções Supermercado Jová, lida de venda no bairro do Cruzeiro Itapoca, Ceará É show papai, estamos juntos misturados A tacadão das frutas, todo dia fruta nova chegando pra vocês Um alô para os açougueiros do Pinheiro Supermercado É show papai, estamos juntos misturados Aqui é o bairro do Lá Oficial E no treino 40 anos e 50 anos É show papai